E agora, vamos até Cascais e à Serra de Sintra, em mais um Boa Cama, Boa Mesa, na SIC, conduzidos pelo Martim Cabral. Esta vista magnífica está disponível para quem queira subir aqui ao Alto da Peninha, em pleno Parque Natural Sintra Cascais. Vamos falar de Cascais, mas não vamos falar do sol e da praia. Vamos antes falar de um aspecto um bocadinho diferente. Vamos falar da aventura e da cultura. Venham daí! Observar a paisagem em direção a Cascais e a Sul é talvez a melhor maneira de imaginar a caminhada que nos espera. A vista do Alto da Peninha revela-nos a dimensão e a diversidade do território que vamos descobrir através da recém-criada Rota do Ocidente. A rota atravessa lugares, monumentos e paisagens naturais. Liga locais espalhados no Parque Natural Sintra Cascais e proporciona um conjunto de experiências ao longo dos 47 quilómetros de percurso na costa e na serra. Isto não é só caminhar, há também experiências. Sim, a Rota tem esta questão de, não é só o caminhar, é mais o que é que nós descobrimos pelo caminho e tem a ver com experiências. Para além de podermos fazer este percurso a pé, de bicicleta, com a ajuda de um burro ou a cavalo, no meio tem também um conjunto de experiências, experiências de aventura, como é aquela que vamos ver na Pedra Amarela, onde vamos fazer um bocadinho de arvorismo, ou de slide e rapela escalada. Tem também experiências de bem-estar, onde vamos aprender como é que se faz o mel, como é que se faz óleos essenciais ou sabonetes. E tem também experiências de natureza, onde vamos estar com um biólogo, por exemplo, a montar armadilhas fotográficas e ver vestígios de animais aqui da Quinta do Pisão ou da Serra de Sintra, ou então à noite a descobrir os segredos dos animais noturnos na serra, por exemplo. Então vamos embora. Vamos embora. A aventura começa num dos locais menos conhecidos do concelho, a Quinta do Pisão. A Quinta oferece só por si excelentes propostas para passar umas horas. A mascote, uma cabra que se comporta como se fosse um cão, dá-nos as boas-vindas. Os cavalos são devidamente preparados para quem queira dar uma volta ou fazer parte do roteiro. E os burros também estão sempre prontos para nos ajudar a levar as mochilas e o piquenique. No campo base da Pedra Amarela, o silêncio é quebrado pela agitação de grupos de crianças. Slide, arborismo, rapel e escalada é de facto uma manhã bem diferente para crianças e adultos que gostem de virem poleirar-se das árvores. Adoram isto eles? Ah, claro que sim, claro que sim. É uma atividade radical bastante segura, portanto eles adoram. Como podem ver, aqui perto da cidade, no meio da floresta, eles divertem-se bastante. O que é que eles gostam mais de fazer? O arborismo, andar aqui nas árvores e principalmente o slide, a descer no slide. Este é um dos pontos altos do roteiro para quem tem destreza e gosta de emoções fortes, o que não é manifestamente o meu caso. Pois é, já lá vão os anos. Isto já não é para a minha idade. A caminhada leva-nos agora ao sepé da Peninha. Há quem prefira conhecer todo este território a cavalo. A zona tem agora novos povoadores. Os garranos, trazidos recentemente do gerês, ajudam na manutenção da paisagem e fazem parte da experiência de convivermos com animais selvagens neste território. A primeira parte do nosso percurso acaba já com o mar à vista. Em Almoinhas Velhas, verificamos que esta é uma zona de transição. Aqui muda a vegetação e a própria formação rochosa passa do granito para o calcário. Entre a vegetação mais rasteira, descobrimos uma planta que não existe em mais lado nenhum. Sabe o que isto é? Chama-se de Antus sintranus. E é o único sítio no planeta onde ela cresce. É aqui, em Sintra. O trilho continua até ao sopé da serra, passando pelo guincho, pelo cabo raso até Cascais. É lá que vamos almoçar daqui a pouco, depois de devidamente refrescados. Hoje, escolhemos um dos mais antigos e tradicionais estabelecimentos. Existe aqui um restaurante desde os anos 30. No Meira Bar, a especialidade é o peixe. Nós estivéssemos junto à antiga lota e a dois passos da Bahia. Eu venho esfomeado de um passeio no pisão. Com certeza. Muito, muito, muito giro. Mas abre imenso o apetite e já vi que o que vai propor é peixe. É tudo peixe. Tem bruxas de Cascais, que são magníficas e estão vivas. Chegaram há pouco. Ainda estão vivas? Estão, estão. Chegaram há pouco. Chegaram há pouco. E não gostaram muito da brincadeira? Não. Recomendo-lhe também os filetes de pescada, que são feitos com estas maravilhosas pescadas. Esta é fabulosa. É, e chegamos a ter maiores que esta. Sim. Recomendo o linguado de Cascais, o linguado de Rosa, que são a mesma em Cascais, e o pregado de Mar de Cascais também. Também é rosa. Maria de Lourdes comprou o restaurante em 1973 e desde então tem vindo a dar prioridade ao produto das águas de Cascais. O mero que vou degustar inclui bruxas de Cascais cozidas só em água e sal, servidas com maionese caseira. linguado ao mounier, frito com manteiga e sumo de limão. E filetes de pescada, com arroz de berbigão e molho tártaro, cuja receita a casa quer manter em segredo. Depois do almoço, a tarde convida a um passeio a pé pelo centro da vila. Apesar de muitos estabelecimentos trazerem à memória outros tempos e outros negócios, há muito que as ruas, esplanadas e as lojas adaptaram a oferta aos muitos turistas que procuram estas paragens. São poucas as lojas que sobrevivem aqui no centro de Cascais desde a minha juventude. São muito poucas. O centro de Cascais, hoje em dia, é uma área gastronómica. Há restaurantes e há muitos, muitos bares. Mas há uma loja que é especial e essa existe há mais de 100 anos. Vamos ver. Pela mistura de cheiros intenso e pela amostra das prateleiras, percebemos que na Drogaria Costa não falta nada. Eu lembro-me de vir cá. O meu amigo não se lembra porque não era dessa altura. Mas eu lembro-me de vir cá com o meu avô, quando eu era miúdo. Pois, eu estou cá há 46 anos. Ah, isto era muito antes disso. Claro. Isto era muito antes disso. E lembro-me que o meu avô gostava muito de vir aqui. Nessa altura, esta loja era o que é hoje em dia. Era uma drogaria. Basicamente, há 7 e 30 anos, como drogaria. E qual é o segredo? Serviço personalizado para fidelizar os cascaenses e nunca, mas nunca, dizer aos clientes que não há aquilo que procuram. Aqui há de tudo. Até um presente à antiga, para os netos, quando cá vierem pela primeira vez. Nesta posição, agora pode ver. O peão é lançado com o máximo de pancada seca. Está vendo? Foi um despertar de memórias. Há muitos esquecidas por apenas 2 euros e mais. Uma das grandes vantagens da vila é que os locais de interesse histórico e cultural, que vale a pena visitar, ficam todos perto uns dos outros. Com uma vista soberba sobre a Baía de Cascais e toda a costa do Estoril, o Palácio da Cidadela foi residência de veraneio do rei D. Luís e depois do seu filho D. Carlos I. Esta casa, que já foi fortaleza, passou depois a ser residência de reis e de presidentes. Como se vê, pela loiça, com as armas da monarquia e a loiça, com as armas da república. Muitas das peças de mobiliário vieram de outros palácios e de museus nacionais. Na realidade, este palácio é uma espécie de galeria da melhor arte que há em Portugal. Alexandre, isto é... A sala árabe. A famosa sala árabe. É, sala árabe. Com o teto realmente digno de nota. É um trabalho em estuque dos irmãos Meira, grandes artistas do estuque deste período e que fizeram aqui esta joia exótica. É árabe, mas podia ser chinesa, indiana, o gosto do exótico neste período. predominava, não era? Exatamente. E noutra divisão, a novidade do telefone. Este telefone foi o primeiro a fazer ligação direta em Portugal. Não era preciso a intervenção de uma telefonista. os aposentos mais privativos do rei Dom Carlos revelam também outra grande novidade para a época. Neste quarto dedicado à higiene há duas coisas interessantíssimas para mim. Uma é a maneira de despojarmos a água. Estava tudo pensado. E a segunda é que isto terá sido das primeiras canalizações de água em Portugal. Água fria e água quente. No exterior, mais uma experiência nova. A terceira inovação terá sido um período relativamente longo de experiências com a iluminação elétrica pública. Diz-se que, quando se acendiam as luzes todas as noites durante a época, a população de Cascais fascinada vinha sempre ver a iluminação e o brilho deste palácio. Mesmo ao lado da Cidadela, no Centro Cultural de Cascais, podemos admirar obras de pintores e escultores contemporâneos. Vamos passar para uma obra de um grande escultor português. Ah, eu já vi isto. É uma das peças mais importantes da Fundação de Dom Luís I, porque já esteve exposta em alguns dos pontos mais importantes da arte contemporânea no mundo. Quem é o autor? É João Pedro Val. E isto chama-se Bom Fim. E é este barco que representa no fundo todo. Se olharmos por dentro verificamos que ele não tem fundo. Isto tem que ver naturalmente com essa mitologia própria do mar português. As obras da exposição permanente foram oferecidas pelos respectivos autores à Fundação Tom Luís, entidade que gera todos os equipamentos culturais do concelho. Este edifício atrás de mim, cor-de-rosa, um pouco desenquadrado do estilo clássico de Cascais, é, para todos os efeitos, uma das joias da coroa da Rota dos Museus de Cascais. A Casa das Histórias, inaugurada em 2009, acolhe uma exposição com obras da Paula Rego. A visita permite-nos conhecer melhor o trabalho de uma das pintoras portuguesas com maior reconhecimento internacional. Na perspectiva da Paula Rego, estas duas figuras representam dois dos sete pecados mortais, a vaidade e a gula. Do outro lado da rua, o Parque Marchal Carmona convida a um passeio entre lagos e árvores centenárias. Num dos extremos do parque, abre-se ao público a Casa Museu Conde Castro Guimarães, instalada na antiga Torre de São Sebastião. É considerada uma obra notável da arquitetura de Veraneio cascaiense. Em 1924, o Conde doou à Vila a casa e todo o seu recheio artístico e bibliográfico. Dos 2.200 livros doados, há um que é muito especial. Este manuscrito, para além de nos contar grandes feitos e histórias de Dom Afonso Henriques e de outros reis da Primeira Dinastia, apresenta aqui na primeira página do prólogo uma das mais antigas representações que se conhecem da cidade de Lisboa. Ah, que engraçado. É uma evocação a Lisboa do século XVI, exatamente, onde temos uma vista do atual Terreiro do Passo com a chegada ou partida de Naus na época Áurea dos Descobrimentos. Grande azáfaba. É verdade, era um dos portos mais concorridos na época. Um órgão com 1170 tubos pintados a charão vermelho e com 5 castelos é outra das peças de grande valor patrimonial. Para instalar o órgão foi necessário eliminar o piso superior da casa e levando o teto da sala. A maior parte dos tubos estão no piso da cave. Não estão visíveis ao público. Todo o mecanismo musical está escondido. O som é que sai daqui. O som é que sai daqui, exatamente. Da torre temos uma perspetiva de 360 graus da paisagem envolvente. Olhando para o mar uma pequena ponte sobre a enseada é local de paragem quase obrigatória de turistas que querem perceber melhor a importância do lugar. Para chegar ali ao farol de Santa Marta é preciso atravessar esta ponte de Santa Marta. Aparentemente a ponte mais pequena do mundo sobre o Oceano Atlântico quando a maré está cheia, claro. A dois passos daqui tempo para uma pausa sobre o mar. Estou aqui mesmo ao lado do farol no Hotel Farol que é um dos lugares mais agradáveis para vir retemperar as forças ao fim da tarde. Com 33 quartos mesmo em cima do mar o Farol Hotel foi concebido a partir do restauro e ampliação de uma mansão do século XIX um hotel que mistura o clássico com o contemporâneo numa harmonia muito agradável. devidamente refrescados e equipados voltamos à Rota do Ocidente desta vez vamos de bicicleta num trilho acabadinho de estriar. O trilho das Vinhas com 7 km de extensão acompanha o percurso da Ribeira que liga que liga a Quinta do Pisão ao centro de Cascais. A chegada à meta acabou por ser mais fácil do que imaginámos. A tenda que nos espera para passar a noite ao estilo colonial foi decorada com conforto. Pensaram em tudo pois além desta há uma segunda mais pequena para a higiene pessoal. Ah, e é preciso não esquecer os petiscos que também podemos incluir no programa claro está. Há muitos hotéis em Cascais há hotéis para todos os gostos mas não deve haver muitos como este com esta vista completamente desafogada este silêncio de não estar aqui absolutamente mais ninguém e ao fim e ao cabo há sempre uma primeira vez para se dormir ao ar livre. E aí AX株 AX